Muito bem, Dona Mária, agora vamos dar um pulo até Campo Grande, né? Pra saber aí o desdobramento daquela barragem que estourou ontem naquele condomínio de luxo. O Gerson Vassof está no local. Gerson? Bom dia pra vocês, El. Bom dia pra todos aí em Três Lagoas. Eu estou aqui no quilômetro 500 da BR-163, onde parte da rodovia cedeu ontem após a força da água. Tudo isso aconteceu após o rompimento da barragem de um lago, de um condomínio de luxo, que fica nesse trecho, mais ou menos, no município de Jaraguari. E nesse momento eu estou na BR-163, então, nesse trecho que liga Campo Grande ao município de Jaraguari, Campo Grande ao norte do estado. Por aqui, nesse momento, já estão sendo realizados trabalhos de reparos dessa rodovia. Como vocês podem ver, equipes da CCRMS Via já estão por aqui realizando esse reparo. Eu conversei com os técnicos, com a equipe da CCRMS Via, e essa equipe de funcionários, então, me disse que esse trabalho de reparo vai durar aí pelo menos cerca de 15 dias, até liberar metade da rodovia, tá? Nós estamos vendo aqui que o trecho aqui, o tráfego de veículos segue por aqui em meia faixa só. Então, no sistema para e siga, né? Então, todos estão, a todo momento, passando apenas por essa faixa ao meu lado. E essa, então, que teve o rompimento, está, nesse momento, danificada, rompeu. Então, está sendo feito esse reparo. Para liberar essa faixa aqui, vai demorar pelo menos 15 dias. E aí, todo o trabalho em volta de reparo completo vai demorar pelo menos mais de dois meses, tá, Israel? Eu continuo por aqui, conversei com famílias que foram afetadas. Tudo isso tem completo, essas informações, lá no nosso portal ICN67. Equipes do Ibama também já passaram por aqui, estão fazendo essa fiscalização e esse levantamento de informações. E a gente aguarda também o levantamento de informações do Corpo de Bombeiros e também da Imaçu, para saber, certamente, qual foi aí os estragos, né? E ter uma dimensão de todo esse desastre que ocorreu aqui em Campo Grande ontem. Mas o fato é, passaram por aqui ontem mais, aproximadamente, um bilhão de litros de água após o rompimento dessa barragem. Então, agora, seguem os trabalhos aqui de recuperação disso tudo. E a gente continua acompanhando aqui na capital, Israel. Volto com você. Obrigado. Obrigado.